Parararam, pararam, 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 pam, 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 Noite, um filho da noite Trago rugas nos meus dedos De guardarem os segredos Nas altas fontes do amor E canto porque é preciso Rear a dor que me impele E gravar na minha pele As fontes da minha dor Noite, companheira dos meus gritos Rio de sonhos aflitos Das aves chamando-me Noite, são os meus casos perdidos Veio de longe os sentidos Nas canções que eu entreguei Oh minha mãe de arvoredos Que penteias a saudade Com que vi a humanidade A minha voz a soluçar Dei-te um corpo de segredos Onde riscai minha mágoa E onde bebi essa água Que se prendia no ar Noite, companheira dos meus gritos Que eu de sonhos aflitos De as hawes chamando-me Noite, companheira dos meus caros Perdi-me Perdi-me Noite, companheira dos meus skrits Queridos, minhas canções eu entreguei Noites, é dos meus casos perdidos Ainda longe os sentidos, nas canções que eu entregar Ainda longe os sentidos, nas canções que eu entregar